Joguariu 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 E a torcida do Palmeiras E a torcida do São Paulo Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas Cadê o grito das mulheres Cadê o grito que é dos homens Dá beijinho nas meninas Rodeio em touros e cavalos O Gleidson Rodrigues dá Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas Jaguariuna quer rodeio Dá beijinho nas meninas E a galera do rodeio Dá beijinho nas meninas Gostou? Então você também pode dar